Guia para Pintura Digital com Adobe Photoshop Curso com Diego Moscardini Se você já começou com a Lineart pronta, está no caminho certo para explorar o mundo da pintura digital com o Adobe Photoshop. Este software é uma ferramenta poderosa que oferece inúmeras possibilidades criativas para artistas digitais. Neste guia, vamos abordar uma das formas de realizar uma pintura digital utilizando o Adobe Photoshop, além de destacar a oportunidade de aprimorar suas habilidades com o curso ministrado por Diego Moscardini. Passo a passo, Pintura Digital com Adobe Photoshop Importe sua Lineart. Comece abrindo sua Lineart no Adobe Photoshop. Certifique-se de que a imagem está em uma camada separada para facilitar o processo de pintura. Crie camadas de cor. Crie uma nova camada abaixo da sua Lineart e comece a preencher áreas com cores sólidas. Use a ferramenta balde de tinta para isso e experimente diferentes opacidades para criar profundidade. Adicione detalhes e sombras. Utilize pincéis variados para adicionar detalhes às áreas pintadas. Ajuste a opacidade e o fluxo do pincel conforme necessário. Em seguida, crie camadas separadas para adicionar sombras e realces, utilizando diferentes tons para criar um efeito tridimensional. Refine os detalhes. Refine sua pintura digital adicionando texturas, detalhes finos e ajustando as cores conforme necessário. Experimente diferentes técnicas de pintura e explore os recursos do Adobe Photoshop para aprimorar sua obra. Finalize e exporte. Após concluir sua pintura digital, faça os ajustes finais e exporte o arquivo em alta resolução para compartilhar ou imprimir. Curso de Pintura Digital com Diego Moscardini. Se você deseja aprimorar suas habilidades em pintura digital, não perca a oportunidade de se inscrever no curso ministrado por Diego Moscardini. Com a orientação de um profissional experiente, você aprenderá técnicas avançadas de pintura digital, explorará recursos avançados do Adobe Photoshop e elevará suas habilidades artísticas a um novo nível. Faça já sua inscrição e embarque nesta jornada de aprendizado e crescimento artístico.